Oi, eu sou o Coutinho, ah, o moleque tá brincando, é? Diegão, não sei se você sabe, Diegão, nunca joguei contra esse menino, cara Esse menino ficou lá mandando mensagem no Instagram, enchendo o saco Se você não sabe no Instagram, é arroba-se-cooutinho-tv E, Diegão, você ficou me chamando pro XU, né? Ah, chamei mesmo, pra me te amassar Olha, agora você não vai clicar, Diegão, você não vai clicar, meu garoto Diz ele que é pra play, família, nunca vi nem jogar Diegão, valeu no bandeirão? Bora, valeu no bandeirão? Já tenho o bandeirão já Ah, então, vai cagar, então Não, já sei, já sei, já sei É, se eu ganhar algo, posso dar um código Você dá um código pra mim ou eu dou pro meu primo? Beleza, então, valeu no bandeirão, então, Diegão Valeu no bandeirão, então, família, vamos lá Primeira partida do dia, nem joguei hoje ainda, mano Mas esse menino é bom, família, já botei o bonzinho pra trás aqui pra ficar suaveira Pode chorar, pode chamar mamãezinha Vai chamar mamãezinha não, né? Eu tô lagado, tô lagado, Diegão Tô lagado, Diegão O gelo não tá saindo, Diegão Se eu morrer é por causa disso, hein Toma Tô de dor Ah, meu pai Vambora, Diegão Vambora, só tá começando a brincadeira, meu garoto Só tá começando, beleza? Me encheu o saco no Instagram Todo dia eu via lá, fazia um story Todo dia, fazia um story Me desafiando, mano Ô, Coutinho, vai aceitar o X1 ou não vai? Mano, vamos ver, né? Vamos ver, né? Primeira, tá começando agora, né? Tá começando agora Primeira partida do dia, hein, família Nem joguei hoje ainda Calma aí, calma aí, né? Não, todo dia, mano Os stories vão lá Coutinho Ô, Coutinho Vai aceitar o X1 ou não vai? Eu sou fraco Showboot Cadê, Diegão, você agora, cara? Ô, Diegão, tá tremendo ou não, né? Tá nervoso? Tô nervoso A mão tá suando ou não, né? Ah, não, mano Sai fora, velho Sai fora, velho Sai fora, né? Sai de macro Macro? Que macro o que, Diegão? Ah, agora eu vou jogar ruchadão Seguinho de longe eu não ganho É, né? Pode vir pro ruchadão, então Vem pro ruchadão, então Que não ruchadão, meu parceiro Mas é pelão também Pode vir Vambora, Diegão Cadê você, meu parceiro? Vem, Diegão Eu não acredito nisso, não Eu me recuso, Diegão Eu me recuso A acreditar nisso Eu me recuso Valendo bandeirão, doido Pô, garoto Diegão tá nervoso Começou a dar suco ali, velho Você não dá a cara, meu parceiro Amigo A gente não vai acabar assistindo nunca ainda Ó, pegou mesmo No couto, puxou Ó, aí o Diegão, mano Nossa, tá de clá, vagabundo Tá de clá, o fado Safa tá de clá, família Ah, não Aí, aí o melhor Agora é nível máximo É, né, seu vagabundo Eu dou um suco nele, família Na humildade, o cara veio Com maldade pra cima de mim, velho Nossa, Diegão Cara, que moleque ignorante Que moleque ignorantezão, velho Tá pegando confiança Tá pegando confiança? Tá pegando confiança Beleza, tá beleza Relaxa, Diegão, relaxa Olha, tu nem clica no soco pra mim Olha, Diegão Você não clica na arma pra mim, rapaz Falou do meu irmãozinho, não Falou do meu irmãozinho, família Ah, não Falou do meu irmãozinho Vou acabar com ele agora, velho Nossa, vou acabar com você, mano Vou acabar com você, Duidão Nossa, foda Vai, não clica Falou do meu irmão, não, Duidão Falou do meu irmãozinho, puto, família Ah, não Isso vai ser até o título do vídeo Vai ser nem mais eu valendo o bandeirão Farpa mais, Diegão Farpa mais, eu quero ver farpas, meu parceiro Eu quero ver farpas Vambora Oi, Diegão, então Sabe que o Minucol tá treinando no rush Minucol tá formando no rush Você não vai clicar nessa distância, Diegão Você não vai clicar Mano, eu tô errando os botões do gelo Na hora que correr, hein Não dá Tava sem colete Tava sem colete Ah, tava sem colete Mas eu não dou só na capa, eu tô dando a cabeça Não vai nem clicar agora Ninguém mandou você falar do meu irmão, meu parceiro Agora o bagulho vai ficar doido agora Vou te matar e mandar o bandeirão ainda agora, véi Só pra você aprender uma condição Matar e mandar o bandeirão Ah, não, você é a farpa do bandeirão Falou do meu irmãozinho, eu fiquei puto Não, eu fiquei colado Aí, meu amigo, aí você vai ver Probreidão de 12 anos Me chamou pro x1 e pacou pro meu irmãozinho Ah, não Ah, não, Diego Ah, tinha tudo pra me matar agora Deu mole, hein Tá cara, hein Tá cara Se der a cara, morre Se der a cara, morre Tá no rush Tá no rush Menino, o outro é usado 12 novas não vale não, é seu lixo Ai cara, lixo Meu Deus do céu Ainda jogando de 12 novas ainda Meu Deus do céu Sabe que não vale, né Cara, vê todos os vídeos do meu canal E sabe que não vale 12 novas e ele pega Ah, não Ah, não, Diego Agora você vai ver Meu amigo Homem, como é? Vou pegar sério agora Ah, lagou Que mentira O gelo saiu por trás dele Ah, não Ainda mandou um madeirão ainda Ah, não Fafou agora 12 novas não vale não, né Claro que não Você é farpudo então, Diego Então você é farpudo, né A WM também não vale O cara comprou a WM Meu Deus do céu Mano, não vale a WM 12 novas nem granada, velho Pô, cara Meu Deus Meu Deus do céu Ah, platina Vai, Diego Vamos embora, meu garoto Vamos trocar de longe Vamos trocar de longe Bora, Diego De longe, de longe De longe De longe De longe De longe Ah, não Com um tiro Com um tiro Nossa, velho Quase que eu morri mesmo Quase Agora que eu vou comprar um coletão 3 Aqui, um jogo aqui do hype Um jogo aqui Deixa eu ver o que mais Vamos embora Vamos jogar sério Quero ganhar Cabo, cabo, velho Fafou meu irmãozinho, velho Tá brincando Tá valendo bandeirão também, né Meu mano Olha só Vamos ver, velho Vamos ver se é Doido 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 Não mexe comigo não, doido Mexe comigo não Vai ficar bolado Diego, acabou pra vocês, né Você tá ligado que acabou pra ti, né Meu Deus do céu, Diego Vale usar WM, moleque teimoso, velho Meu Deus do céu, mano Parece que é burro Caraca, velho Esse pro play de 12 anos É muito burro Caraca, meu irmãozinho Ah, não, velho Azou meu irmãozinho Achou que o jogo tava ganho Ué, ué, ué Ué, ué, ué Ué Não contou Ah, não, velho Não contou Meu tirão de 272, velho Ah, não Tá de sacanagem, velho Vou jogar aqui Não vou nem ruxar muito, não Por quê? Porque eu quero Garantir a vitória, mano Nossa, velho Que mancada, velho Ah, meu Deus do céu Ele tá aqui Bora, moleque Moleque, moleque Fala do meu irmãozinho agora Seu platinho Acabei com ele, acabei, ganhou no bandeirão Não ganhou nada, ganhou nada, acabei Nossa, falou do meu irmãozinho, tava postando no bandeirão Eu nem sei qual vai ser o título do vídeo, só sei que eu amassei Diegoão, pode chorar agora, Diego, fala agora Chama eu pro x1 agora, doidão Ah é, tava ruim, o cara mentiroso Família, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal Tamo junto, é nóis, valeu, falou Fui